Volta e meia, né? Alguém, porra, eu sou o cara que fala de educativo pra cima e pra baixo, né? Pra executar educativo, não sei o que, que o educativo é bacana. Então, volta e meia, alguém vem e fala, olha aqui, Andrei, estão falando aqui mal do educativo, não sei o que lá. E uma dessas vezes aí que surgiu isso, foi um comentário que você tinha feito sobre educativo, se você faz ou não faz, aí você fala, educativo, educativo pra quê, né? Aí eu olhei, aí eu só olhei, cada um tem sua linha, né? Mas aí, Sérgio, educativo pra quê? Como é que você vê esse bicho de sete cabeças educativo na sua longa trajetória? O que que eu acho assim do educativo? Da minha experiência empírica, empírica, totalmente empírica. Eu acho que são pouquíssimos, assim, falando sério mesmo, eu acho que depende muito do treinador, são poucos os treinadores que eu consigo ver fazer uma transferência do que o cara tá fazendo no educativo pro treino do cara. Porque às vezes eu vejo os caras fazendo todos os laufs, todos fazendo os cursos bonitinhos, e aí depois sai correndo, sai correndo do jeito que corria antes, não muda a corrida do cara. Então, pra mim, eu acho que só funciona se o foco do educativo for pra realmente melhorar o padrão de movimento do cara. Se não tem isso, é uma coisa que às vezes acaba sendo inútil. O cara faz aula que às vezes é só pra distrair a galera antes de começar o treino, que tem um monte de assessoria concorrente. Olha, os caras fazem aquilo, eu também vou fazer. E não algo que seja realmente, que vai fazer uma diferença pro cara, entendeu? Então, eu sempre vi com dificuldade as pessoas conseguiriam transferir o educativo pra corrida. no atletismo é absolutamente essencial, porque você precisa ter um movimento muito limpo. Até por causa da velocidade que os caras correm, os caras transferem muito aquilo. Eu tive uma época na pista de Jundiaí, aqui, cara, ficava o Clodoaldo do Carmo, treinador do Pinheiros. Cara, tinha nego aqui na pista que participava, já tinha participado de Jogos Olímpicos, de Mundial. Eu tive o privilégio de ver os caras fazendo tiro, atleta de 200 metros fazendo tiro, velho. É uma coisa incrível, mano, incrível. Eu chegava na pista lá, assim, olhava pro Clodoaldo, porra, Clodoaldo, eu vim treinar, agora eu vou ter que ficar sentado aqui e aprender? Ele, nossa, a gente pode treinar? Não, nem fudendo, eu quero ver o treino. Vou perder essa oportunidade de ficar assistindo os caras treinar. E era do cassete. E daí você via muito os educativos que os caras faziam, que mexia muito no padrão de movimento dos caras, até porque o Clodoaldo, se eu não me engano, o doutorado dele é de... de técnica, de biomecânica. Então, mas eu nunca vi, sinceramente, alguns, o treinador chegando trabalhando o educativo de forma a melhorar o padrão do movimento. Ali era, eu não, vou fazer isso, agora isso. Eu não, beleza, agora, vai lá, rodagem, 30 minutos, tchau. Estamos na mesma página, então, desde o começo, então, Sérgio, porque é mais ou menos por aí mesmo que eu penso, né? Porque se não há uma atitude consciente sobre a execução do educativo, realmente ele vai servir só como um próprio aquecimento, e não o ajuste do movimento. Se você não sabe para que serve aquela coisa... Perfeito. Você não sabe por que você está fazendo aquilo. É a base que a gente fala do Corrida Perfeita, que é a consciência, né? A consciência do seu movimento, a consciência da execução, para você realmente ter esse ajuste do seu padrão de movimento. Você saber o que você está realizando, o que acontece quando você realiza aquilo, para fugir um pouco da questão automática da corrida, porque as pessoas batem muito no natural, né? O correr é natural. Pô, com certeza. Correr é ir para o banheiro, atravessar a rua. Sem dúvida. A partir do momento que isso se torna uma habilidade que você tem que treinar, que você vai correr por 5 quilômetros, isso, como toda habilidade, você tem que treinar esse movimento, porque isso tem impactos no seu organismo. E o educativo, com certeza. E o educativo, com certeza.